Foda-se! 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 E aí, galera do YouTube! Quem vai lá com vocês é o Hunter da Camera trazendo mais vídeos pro canal. E galera, hoje eu estou trazendo vídeos de Minebuder nos servidores. E eu vou estar gravando com um amigo Né, o tutorial E ele talvez aí vai fazer parte do nosso canal Junto com nós aí, galera Eu vou estar postando alguns vídeos que ele me passar O vídeo que ele gravou e tal E vocês vão ver aí Quando eu passar, né Quando eu colocar algum vídeo dele Porque eu vou colocar assim, novo integrante do canal, por aí E eu só vou aqui construindo É, ali ele Deixa eu falar aqui, vamos No do Dennis Né, galera Vamos lá Eu estou chamando ele aqui pra ir no server do Dennis Vamos no server do Dennis Tá online E esse vídeo vai estar saindo aí Né, aí no canal É, tá um pouco de lag Meu nome lá é Guia, né Como vocês estão vendo E vamos lá no server do Dennis Vai tirar ele Tô falando aqui É o Dennis Pra quem não sabe É o don do server do Dennis é o dono não desse server do De um outro server do Né É, eu acho que ele vai lá Não foi eu gravo sozinho, mas Ele é maior parceiro lá no server do Né, é Pra quem não conhece o Mind Booter Vou estar deixando um vídeo que Explica muito sobre ele E deixa eu apicar também Não explica muito, né Mas Tá aí Ó o tutorial aqui Aê Vou falar aqui Ó Essa é a nossa casa Que nós construímos aqui Né Esse servidor aqui é bem melhor Né Pra gravar vídeos Porque não tem tanto lag Né E estamos aí, galera Só dando um rolê aí Só dando um rolê aí no server Né Só dando um rolê aí no servidor Então, galera É É Mamãe chegou, então Se ela falar alguma coisa Não liguem Fica de boa Com certeza Ela vai chegar aí no quarto Vou guardar essa parte de vídeo Talvez Ou não Vou deixar essa pra É O tutorial sai Estamos aí Né, galera E Vai, galera O tutorial tá aí O tutorial E é É Deixa eu ver O que vai entrar aqui ainda Deixa eu ver Quem tá no servidor Pra quem não conhece Minecraft É um jogo muito parecido Com Com Muito parecido com Minecraft Minecraft Só que é bem diferente O que vai entrar aqui Ele já Aparece Na lista pública Aqui do jogo Não precisa A cação Internet Mas bem melhor O que vai entrar aqui Eu tô gostando Muito dele Vou falar Rê Não é pra dar risada Dar rir Significa Oi Pra quem não sabe E Vamos aí Dar uma olhada Ali de cima Vou falar aqui Estamos aí Esse lugar é muito bom Que era Né Sou amigo do Dennis E Estamos aí Né Galera Vou entrar lá No Otis O vídeo não era pra ser isso Mas Vou entrar lá A mais vai estar de lado Mas é porque eu editei o vídeo Vou entrar lá Só pra dar um oi Tutorial pra galera Vou mostrar aqui Vou falar aqui Isso é o tutorial Né Fazendo Você tá fazendo Parte Eita Parte do Vídeo Agora Agora Vou limpar do vídeo Agora Vou limpar do vídeo agora E aqui É Isso é os Vários Vários grupos Vou entrar lá no jogo de novo Eu queria ter saído Mas foi obrigado E E Servidores O servidor agora Os servidores Estão muito bons Estão muito bons Estão muito bons Os servidores aqui Estão gostando Olha 100 pessoas Estão gostando muito E estamos aí, né, galera Vamos regirar o tutorial Então se você achar Pode conversar com ele aí sobre o canal e tal Talvez ele vai estar gravando também E estamos aí, né, galera Gravando Estamos aí, estamos aí, né Estamos aí, sempre a roupa, estamos aí Estamos aí, galera Olha o Dennis Olha o Dennis, esse é o dono do cérebro Então se vocês verem ele, eu deixo ele aí Deixa eu gravar o vídeo Esse aqui parece um cachorro Mas é esse aqui mesmo Eu também acho muito, acredito Cara, não entendo como os caras fazem isso, tá ligado Você fica assim, what the fuck, né É um cachorro, é um tripper Tripper cachorro, tá ligado E eu falo que é um lobo, né Mas não é Um lobo E eu também falo que é um ninja Esse cara aí vai fazer parte Mi Chanel E Ana E eu Guilherme Murcho Olha o tutorial, acabou de entrar Se acaso eu fiz quando não tinha nada pra fazer Eita Estamos aí, né, galera Olha o tutorial aí Olha o pegarizado aí E aí Acho que ele tá gravando agora Não sei se o vídeo já publicou Deve estar mal bugado Mas tá de boa, estamos aí Então galera Vamos gravar mais um pouco Aproveitar a galera Que é o curso que veio Nosso amigo aí Nosso amigo aí Né, do Manny Guilherme Estamos aí, galera O tutorial sai E Deixa eu ver aqui Cara Cara Não consigo olhar Pra você Sem dar risada O creeper em forma de cachorro Tá ligado Você fica assim Não sai Porra Mas galera Estamos aí Né O canal tá Valendo aí Não sei quantos inscritos Eu não sei quantos inscritos Mas a última vez Que eu vi Tá Inclusive É pouco O inscritos Mas Vai melhorar aí E é isso aí Galera O vídeo de hoje Foi aí Foi só isso No rolê E é isso aí Falou Valeu E até o próximo vídeo Com mais uma Tutorial A picar Ou game Falou Fui